Faz sua propaganda, vai! Eita porra! Tá, mas eu digo assim, quando você abre o seu stories, qual que é a sua frase lá? Olá seguidores! De Brasil! É isso? Fala! Pera aí, ele é o que tava no banheiro? É o que tava no banheiro? É o que tava no banheiro, né? Tava! Fala com ele, que isso, vieram pegando aqui em mim! Ela namora aqui agora! É você que tava no banheiro? Tava! Depois você assiste o vídeo completo e vê o que ela falou antes! O que ela falou? Aí eu vou deixar pra você! Briga de marido e mulher, mete a mulher! Vocês não tão brigando agora, não! Vocês vão brigar depois! É! Depois que você assistiu o vídeo! É mentira, pô! Fica nervoso, não! É brincadeira! Não, mas eu vou querer ver o vídeo! Ela não tem nada, não! Ela tá vindo agora! Oi, bom dia! Mulher boa é mulher doida! Declara seu amor pra fechar, vai! Fala, vai! Eu quero escutar! Ele que vai declarar! É, ele quer... É a sua vez agora, vai! Você nem declarou! Fala! Te amo não é uma declaração! Começou a briga, ó! Gente, é o seguinte... É, minha filha, dá seu jeito de falar que amo homem logo, rápido! Eu estou apaixonada! Ei, mano! Essa mulher é piroca, pô! Quando a gente arruma outra, ela fica achando ruim, né não? É foda! Que os pretinho é chucro! Fala, fala, fala! Os pretinho é chucro! Você não vai falar dessa declaração, não! Eu te falei que eu sou apaixonada por você! Mas tá bom! Tá bom! Agora ficou legal! Tamo junto, é nóis! Vai, vai com seu marido! Vai, vai! Vale, eu quero... Irmão, leva, leva! Leva, a cara tá boa, leva! Tamo junto! É, eu não sei se eu te chamo de polêmico, se eu te chamo de... Poqueteira! Não, isso não! Faz sua propaganda, vai! Agora vou falar com quem, pô! Não, pera aí, pera aí! Antes de você se apresentar, filma o look, tá? O look... É um look inspirado em quem? Ah, do Barça, né? Jogadores do Barça quando chegam pro treinamento. Jogadores do Barça! Você não joga bola não, né? Pouco! É Barça ou é o quê? A bola que eu jogo é diferente. Que bola que é, mano? Pô, a clean eu gostei! É, oi! Pique de artista! Que artista? É, oi! Dá aquela olhada de artista, vai! Faz apoio! Se você fosse um artista... Não, você é um artista, né? Mas de qual área, assim? Cantor? Ah, só de evento mesmo! Evento mesmo! Fazer uns stories de evento, aí bomba na internet, é isso mesmo! Google Digital Influencer! My Influencer! My Influencer! Recebe aquele negócio de açaí, pizza, 0800? Recebo! Quando você abre o stories de manhã, como é que é? Oi, seguidores! Olha lá! Os convites lá chegando pra mim! Tá, mas eu digo assim, quando você abre o seu stories, qual que é a sua frase lá? Olá, seguidores! Tê, Brasil! É isso? É, oi! Caraca, que energia! Tá com alguém hoje aí, não! Tá com alguém hoje aí, não! Tá com alguém hoje aí, não! Tá, Miguel! Deve ter saído pra pegar a mulher aí, ó! Que é aquele negócio de tarato! Você não... Por que que você não foi pegar as mulheres? Esquece, né? Pergunta idiota, né? Pergunta idiota! Pergunta idiota, né? Pergunta ninguém, né? Oi, solteiro e virgem! Deixa eu fazer uma campanha aqui pra você pegar alguém? Sou solteiro e virgem! Se alguém interessado num solteiro e virgem, desse jeito aqui, brota! Tem que deixar o arroba, né? É cona underline ronan! Pode ser cedilha, é negócio de underline, não, né? É cona underline ronan! K-O-N-A underline ronan! Difícil esse nome, né? Não, é... Mas é um nome bonito! Conan! É Conan! Ah, não! Fácil! É, oi! Segue o homem, se você tiver aí mais de um metro e sessenta... Tem que ter, né? É, lógico! Ah, não! Também ninguém tá querendo, né? Não pode falar isso, não, né? Não! Ele quer alguém que você falou! Querendo alguém! Ele tá carente! Mas você já viu o nome dele? Você já viu o nome dele? É Miojo! Miojo, não, pera aí! Miojo! Fugo Miojo, né? Fugo Miojo! Eu vou dar um palpite... Por que a galera te chama de Miojo? Porque fica pronto pra comer em três minutos, é isso? Não, não, não! É isso, não? Não, 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 meu! Então por quê? O pai chama Macarrão! Macarrão! Não é possível, mano! Diretamente do baile do fera, todas as quebradas de BH, vou falar com quem? BH é quem? BH é nóis! Vem com a Dom Maria ali que tá tudo certo, tá tudo tranquilo, né? Ah, hoje tá em paz! É hoje, né? Hoje, hoje! Não, nós fez o seguinte... Dia de brigar, hoje é dia de curtir! Hoje é dia de curtir! Hoje é dia de curtir! Você vê que tem que gastar aquela nota que a mulher bebe mais que o homem! Muito mais, né? Muito mais! Difícil de acompanhar, não vou negar! Ela bebe muito, ela bebe muito! Bebe! Bebe mesmo? Bebe! Ali bebe, porque ela bebe e eu não aguento! Que é o seu momento de desabafar e falar pra ela beber menos, porque não tem quem aguenta isso não, tá doido! Pode falar? Mas é assim ó... Não preciso beber mais nem menos, vamos pelo menos tentar igual, porque bebe muito mais que eu! Bebe muito mais que eu! Tá dado o recado diretamente, é de onde mesmo? Betim! Não, aí não! Não é BH não! Betim não é BH não! É, é mesmo! Betim! BTB! Alô pessoal de Betim, tá negando Betim, tá falando que é de BH! Ah, não é assim não! Amo Betim, amo minha Betim! BH é quem? BH é nós! Um dos hits mais estourados do Tik Tok do Brasil, o Rodrigo do CN! Ela só quer me andar, porque eu sou bandido! E o meu cargo na boca é gerente geral! Joga me provoca, que eu te salvo forte! Imagina que isso é videozinho pra Tik Tok! Pega! Essa explodiu! Tu já sabe o macete, tá ligado, pô? Tem várias! Estourar música no Tik Tok hoje é difícil, porque tem muitas músicas, mas só as mais mais sobressai, né? Deixa eu te falar que eu escrevi uma música só pro Tik Tok, que foi a do Joga me provoca! É uma palinha dessa, uma palinha dessa! É, Joga me provoca! Que eu te salvo forte! Imagina que isso é videozinho pra Tik Tok! Essa foi a única que eu lancei pra Tik Tok! Saquei, saquei! As outras foram tudo mesmo pra pista mesmo, mas estourou o Tik Tok! Você tá ligado como é que é? Flui naturalmente! Hoje o Tik Tok tá fortalecendo a galera, tá reconhecendo, melhor dizendo, né? É, hoje o Tik Tok fortalece muito o funk! Graças a Deus! Igual hoje a Joga me provoca, que é videozinho pra Tik Tok! Hoje batemos 3 milhões em duas semanas! Muita coisa! Graças a Deus! Só fé! Tamo aí no Baile do Fera, já se apresentamos, quem acompanhou tá ligado! Tamo junto, Rodrigo do CN! Sou do Espírito Santo, mas hoje morando em BH! Representando o funk de BH! São 15 hits na pista em BH! Dois nacionais! Não esquece! Vem, vou falar com... Eu te chamei de voz de ouro no público que eu vi! Foi isso mesmo? Não viu isso não? Foi! Eu vi! Vou falar? Eu anunciei assim ó... Hoje estarei lá no Nostro Bar! Eu te querer! Matheusão, voz de ouro! O homem aqui tem garganta mesmo! Fala comigo! Caraca! Ó, você chegou e deu uma mudada! Deu uma sacudida no cenário do funk de BH, você tá ligado? Sim, funk e pagode! Falei funk? Falou! Você vai ter que dar um jeito aí de colocar o falando pagode! Eu falei funk! Deu uma sacudida no saco! Mas olha só! Matheusão, o seu projeto é legal! Seguinte! Todos os grupos de pagode BH já tem que... Tá, eu chamo o Matheusão! Sim! E agora uma curiosidade minha! Quando você vai pra fazer lá a participação com a galera, é você que escolhe as músicas ó, a galera vem pra cantar aquela, você chega lá e mete aquela de artista! Dão! Dão dó maior! Não, dó é aqui né? Dó é aqui né? Dó? Dá um dó maior! Dá um ré! Dá um ré menor! É isso, parabéns! Geralmente quando a gente chega lá, a gente começa a ver o clima da galera! Rapidinho aqui! Não dá pra você falar com a voz normal não! Não, mas eu tô com a voz normal! Essa é a voz de artista! Não, eu tô com a voz normal! Tá metendo o pé, isso é a voz de artista! É a voz normal agora! Não, eu tô com a voz normal! A voz do homem é bonita mesmo! Puta que pariu! Geralmente quando a gente chega lá, a gente costuma ver quem é a banda que tá na casa, aí a gente vê qual é o clima que eles estão dando, se é uma música mais lenta, uma música mais rápida, aí a gente vê se a gente começa lento ou começa mais rápido! Geralmente quando começa rápido a gente gosta, eu gosto melhor do mais rápido! Vou falar aqui porque é... Family Friendly! Family Friendly! Sempre Flemmy! Mas... Como é que é? É o quê? Não, 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 você gosta, né? Você gosta dessas partes! Não, é Family Friendly! É Family Friendly que eu tentei ser igual você agora! Mas você não vai colocar nenhuma parte minha cantando porque tem a parte... É isso que eu vou falar agora! Eu quero saber qual é a música que a galera mais pede pra você cantar! Ou então a que você mais gosta, pode ser! Bom, geralmente a galera tá sofrendo do pagode! Porque todo mundo vem aqui no funk e tal, no trap e tal, tudo! Mas ninguém... Todo mundo aqui tá esquecendo do coração! Sempre quando a galera tá lá no pagode e tal, sempre tem alguém no coração! É ou não é? Fala comigo! Aí quando a gente canta essa aqui ó... Eu não tenho culpa de estar te amando! De ficar pensando em você toda hora! Aí quando vai pro refrão parece que a galera tá mais ainda sofrendo! Eu me apaixonei pela pessoa errada! Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo! Sempre que eu vejo ele do seu lado! Morro de ciúme, estou enlouquecendo! Ei JB, vem cá pro meme amigo! Vamos ensaiar uma cantada e daqui a pouco eu trago uma menina, vamos! Nossa, é ruimzão de cantada e a gente tá procurando no Google sem internet! Ah, vamos mandar um recado pra minha ex! Não! Nossa senhora! Ele tá escondendo, mas ele comeu minha mãe, ó! Quê? Não, mas ele é seu amigo, seu amigo! É meu amigo! Não, mas tá bom, hein! Quem que eu faço? Pede ele mesmo!